Espera um pouco mais, talvez, do trio de ataque que foi contratado. São jogadores, provavelmente, os mais caros do elenco, que é Nicão, Gilberto e Wesley. Talvez o Wesley a gente espera mais ainda, porque sabe o que ele pode entregar. De expectativa do que jogou o Wesley é a grande decepção. Espera, é porque o Wesley a gente sabe que ele pode entregar muito mais. É claro que quando o time não está tão bem, as coisas não estão tão encaixadas, é difícil para todo mundo. Aí, quando você começa dentro de 11 jogadores titulares, você tem 8, 7 abaixo, alguma coisa não está indo tão bem. Quando você tem 1 ou 2, aí pode ser uma coisa mais individual. Então, o Wesley tem esse álibi, mas que ele ainda não está longe do Wesley que a gente conhece, ele está. Então, nesse sentido de expectativa, o Wesley é o que a gente espera mais. E o pior ou o melhor, o que a gente está falando é em cima do que nós vimos. Ou seja, não vimos nada deles com o Pepa. Nada. Com o Pepa? Nada. Jogos oficiais? Zero. Vamos ver com o Náutico, vamos ver com o Campeonato Brasileiro se iniciando aí. Mas a gente... Porque tem disso. Não tem cabido. O jogador que encaixa com o treinador X, mas que com o treinador Y não rendeu. Claro que tem. Ainda mais quando você tinha um treinador que te tirava da posição, né? Que não te deixava confortável dentro de campo. Porque é o que aconteceu, por exemplo, com o Bruno Rodrigues. Não tinha cabimento, perdão, trocadilho de ver ele jogando como lateral, como ala, que seja. Mas, mesmo assim, ainda fez bons jogos, hein, o Bruno? Fez bons jogos. É, o melhor. Foi o destaque. É, o melhor. Em quantos jogos do Cruzeiro no Campeonato? Oito, mas as duas... Dez jogos. Dez jogos. Fez dez jogos. O Bruno Rodrigues, pra nós aqui, foi melhor em sete jogos desses aí, talvez. Não, ele foi o melhor do Cruzeiro, sem dúvida, até o momento. Mesmo jogando muitas vezes fora da sua posição, que é o ponta esquerda, né? Gente, o Bruno Rodrigues carregou o Cruzeiro nas costas do Campeonato. É, ele foi bem. O Cruzeiro só chegou e chegou por causa do Bruno Rodrigues. Mas eu citaria também um... Não vou falar que é uma decepção, mas eu esperava um pouquinho mais, era do Nicão. O Nicão teve uma entrada muito boa na estreia dele, né? Contra o Patrocinense, né? Fez um gol, não fez? Fez um gol. Fez um gol. Ele se machucou também, né? É. Aí ele se machuca, aí ele volta e ele não volta tão bem, né? E aí tem a questão também do momento estar turbulento. É isso que o Rafa fala, é muito certo, assim. O momento diz muito o que individualmente você vai entregar. O momento do Cruzeiro, numa determinada faixa do Campeonato, era horrível. Era muito ruim, né? E aí com pressão de vitória. Porque com um campeonato mais curto, você tem pressão de vitória, né? E aí o time não entregava. O time praticamente era um parto vencer, né? Aquele jogo contra o Caldense, por exemplo, foi um jogo horroroso. O Cruzeiro que mesmo assim ele venceu. Mas eu acho que quase nenhuma peça ainda entregou de fato o que a diretoria, pelo menos, se imaginava.